Alex Júnior Quem será, quem será, quem será Que toca o seu corpo e que fica louco de tanto te amar Quem será o dono desse amor Que viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele e mexe por dentro Quem será o dono do seu coração E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo, rodindo por dentro Querendo uma chance e um momento Preciso dizer que te amo Quem será, quem será, quem será Que te beija a boca e te deixa louca E te vai sonhar Quem será, quem será, quem será Que toca o seu corpo e que fica louco de tanto te amar Quem será o dono desse amor Que viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele e mexe por dentro Quem será, quem será, quem será o dono do seu corpo e que fica louca E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui Morrendo mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Decido dizer que te amo E eu aqui Acordo de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui Morrendo mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Decido dizer que te amo Decido dizer que te amo E te amo Nossa homenagem a gente E aí E aí E aí E aí O que é isso?